Você tá com o boné do Tião Carreiro, irmão. Do Tião Carreiro e Pardinho. Isso é chique. Muito bom, a turma fica usando aqueles bonézinhos de metaleiro lá. Em CDC. De bandinhas medíocres. Eu uso o Tião Carreiro, que eu gosto. Gostei também. E é importante, e talvez isso venha a baila no programa, a gente frisar o quão legal era a música sertaneja de raiz. Tião Carreiro e Pardinho, Pena Branca e Chagutinho. Irmãs Galvão. Sem dúvida. E que é confundido, ou melhor, é menosprezado hoje, pela geração de acéfalos, né? Pessoal que tem o cérebro do tamanho do Alpiz, que acha que sertanejos são esses caras aí, esses desafinados aí, Jorge e Matheus. Esses caras aí, como eu costumo dizer, que só chegam perto do cavalo quando vão andar de carrocél. Claro. É bom separar isso. É bom separar. Peraí, mas, por exemplo, eu tenho uma dupla que eu adoro. Você gosta, qual? O nosso amigo... Zé Neto e Cristiano. Zé Neto e Cristiano. Não é péssimo. Não é péssimo. Não é péssimo. Péssimo. Não é péssimo. Repertório é horroroso. Repertório é discutível. Estou dizendo... Ah, os caras são gente fina? Pode ser. Não, não, não é isso. Eles são talentosos. Porque eu tive a oportunidade, mesmo não sendo um consumidor da música sertaneja, mas eu acho que eu tenho uma capacidade de reconhecer aquilo que é bom. Que eu falo, pô, isso aqui funciona, os caras cantam bem, a banda é muito boa, isso aqui é bacana, dá audiência, isso aqui funciona. É uma coisa que tem um talento. Carioca, nessas duplas pseudo-sertanejas de hoje, sempre a banda de apoio é boa. É muito raro você encontrar uma dupla sertaneja, um pseudo-sertanejo com músicos fraquinhos. Isso, na verdade, sempre foi uma tradição, inclusive, da própria música sertaneja, desde lá de trás. Então, por exemplo, você pegava, quando teve aquele boom de música sertaneja ali no final dos anos 80... O sertanejo universitário, né? Chitonzinho, 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 Leandrinho, Leonardo, Zezé, Zezé de Camargo e Luciano, o João Paulo e Daniel. O João Paulo e Daniel. Toda essa turma sempre teve músicos muito bons. E você tem razão mesmo. Então, e por que que eles precisam ter músicos excelentes? Você sabe. Claro que sei. Porque, primeiro, você tem que ter uma base muito boa para melhorar uma canção que já é ruim. Exatamente. Então você tem que ter realmente um time de músicos de apoio que sustentem um arranjo, que melhore ou torne menos ruim uma canção medíocre. Que é o que sempre teve... Vou dar um exemplo para vocês. Se o Chitãozinho e o Chororó pudessem gravar o que realmente eles gostam... Eles não gravariam isso. Nada do que eles gravaram até hoje teria sido feito. Porque, desde aquela época, o mercado impõe uma série de clichês que as duplas sertanejas seguiram e que hoje esse pessoal sertanejo de Araque também serve. Mas hoje não tem ninguém que presta? Ninguém. Na tua opinião? Olha, a última dupla... Nada. Não, a última dupla sertaneja... Ah, tem uma dupla que é muito boa. Eu duvido. Sertaneja? É, é uma dupla sertaneja de uns caras que são jovens, mas eles resgatam aquele sertanejo antigo, que é uma dupla chamada Mike e Luan. Mike e Luan. Eles têm um trabalho de música sertaneja. É viola mesmo. É. E a última dupla famosa que dava para você pinçar umas três, quatro músicas ali era o Vitor e Léo. Por quê? É mesmo? É. Por quê? Porque eles copiavam o New Young. Eles não foram topzeira nunca, né? Não, mas por quê? Não, de uma certa forma foi, bola. Vitor e Léo foram topzeira, Mano. Por boleta, lá, música. Mas sabe o que acontece? Mano com o Gustavo Lima, como... Não, não, mas aí já é outro nicho. Aí é o nicho dos cantores pseudo-sertanejos, os Barbados. Ah, tem os Barbados. Tem os Barbados. Lenhador, Lenhador, Lenhador. Oi? Lenhador, estilo Lenhador. É, não, não. O cara nem tem barba. Ele pinta a cara de graxa aí para achar que é coisa. Mas só... Agora, o Vitor... Por que o Vitor e o Léo... Não, é verdade. Você pega aí o Gustavo Lima. É bom pra caralho o Gustavo Lima. Não, é muito ruim, cara. O Gustavo Lima é bom, cara. Pelo amor de Deus. Ele parece que ele faz gargarejo com cacto. O Gustavo Lima é bom. Não precisa de brincar. A gente conhece ele desde a época da rodoviária. Nossa, gente boa. Nossa, gente boa. Ok, mas não é a questão. Ele é gente boa, mas o trabalho dele é uma porcaria. Mas só uma coisa muito importante que ele estava falando e eu queria elucidar aqui. Ele estava falando que a música sertaneja... Ninguém mandou vocês convidarem a gente. Está ótimo. Agora vocês aguentam. Não, mas eu não estou... Eu acho que a opinião é de cada um. Lógico, lógico. Eu não estou nem aí. Ele falou que a música sertaneja hoje, ela é muito ruim. Então precisa de músicos bons para torná-la mais palatável. E uma coisa muito importante que a gente não falou é que no passado o Tunic Tinoco, o Tião Carreiro e esses caras do passado, eles não tinham... Eles pegavam uma viola, uma viola e palavras bonitas, eles faziam uma canção bonita, pegavam o caos e transformavam aquilo e aquilo era maravilhoso. Era bonito. Era poesia aquilo. Era poesia. Era poesia. Era uma poesia. Então hoje não tem uma poesia. Hoje as letras são uma porcaria. Tudo... Ah, eu vou beber cerveja, vou dar bunda... Farra ping e foguete. Vou dar bunda não. É assim. Vou dar bunda não tem. Está confundido com o funk. Vou dar bunda não tem no sertanejo. E tem um detalhe hoje que a gente precisa falar disso. Hoje essas pseudo duplas sertanejas, além de elas terem que ter ótimos músicos na banda, precisam ter ótimos músicos que saibam tocar com clique. Clique. Como se fosse um metrônomo. Por quê? Porque normalmente hoje as bandas sertanejas, quando elas fazem shows muito grandes, elas linkam as músicas com os vídeos no telão. Sim, perfeito. Com os telões, né? E isso muitas vezes leva a banda a tocar como se fosse em playback. Pasteurizado. Pior que isso. Playback. O som está tocando, a banda está dublando. Dublando. Vamos falar português bem claro? Hoje a gente tem um negócio chamado que é VS, que é o Virtual Studio. Sim, sim. Que é um negócio que você leva para o show, em que ele coloca no PA toda uma programação, toda a música praticamente inteira. Então você tem aquilo tocando no PA, a banda, quando muito, tocando em cima e elas precisam do clique. Porque precisa sintonizar, sincronizar o andamento do que está tocando com o que você está fazendo. Mas o VS não é isso. Todas, só uma coisa. Você usa o VS para isso? Todos os artistas grandes. Não, você usa para amplificar. Desculpa, Vienta, eu já deixo você falar. Esse sistema que você está falando, eu não queria perder esse ponto. Tá. A banda, vou dizer, a banda sertaneja tem seis músicos. Esse sistema é para, vamos dizer que, 14. Não é isso? Também. Também. O VS, inclusive, ele serve para você colocar cama harmônica de teclado quando não tem. O VS, ele é isso. Aumentar. O cara diminui o custo de músico, ele põe uma coisa préstima e com uma banda reduzida. Também. Eu vejo assim. Também, Carioca, tem múltiplas utilidades para isso. Essa tecnologia hoje, ela está em um grau de avanço, vamos dizer assim. Está brava. Tamanho. Está brava. Vinteiro. Não. Todas as bandas grandes e artistas grandes, Lady Gaga... Mas não é só um ser planejo. Não, claro que não. Todas. Todas. Absolutamente todas. Não é ao vivo. É tudo um monte de playback. E tem os músicos ao vivo, bons, tocando bem baixinho, para dar aquela sensação de de ser ao vivo. Mas não é ao vivo. Quem toca ao vivo mesmo são artistas pequenininhos. Tiga da 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 A CIDADE NO BRASIL